Oi gente, tudo bem? Olha a gente aqui de volta, meu nome é Edson e o canal é o Digital Win. Hoje a gente vai ver aqui um jeito de deixar a mesa aqui do teu setup, a tua bancada mais livre, porque se tem uma coisa que incomoda, são os pés dos monitores que ocupam, para quem tem como eu, uma bancada que não é tão funda e é grudada na parede, as coisas ficam esquisitas. Então eu resolvi botar braço aqui na bancada, depois da vinheta você vai ver tudo, o antes e o depois, vai ver o unboxing, as peças, como se instala, o jeito de instalar para cada mesa que você, caso tenha, por que eu escolhi esse que está aí na tela, o que me levou a dar preferência a esse modelo. Existem vários modelos de várias empresas, cada um para uma indicação, para uma finalidade, e esse aí foi o que eu achei mais conveniente para mim. Quanto à empresa LG, da qual eu não recebo nada, não tenho propaganda nenhuma, eu só estou elogiando porque eu bati o olho, peguei, já tem outra aqui em casa instalada em outro cômodo, e achei assim de uma qualidade incrível, uma precisão, sabe, ele flutua bem, ele vem com vários ajustes, vem com as chaves, vem com tudo, você vai ver. Tá bom? Então é isso aí que está na tela, depois da vinheta a gente está aqui de novo, para ver o antes e depois, como instala, como é que ficou, como é que foi planejado, etc. Muito obrigado, espero aí uma curtida, um like e inscrição, estou precisando muito, me ajudem por favor. Vem aí a vinheta e a gente está junto. Até já! Bom, gente, voltando da vinheta, vocês estão vendo aqui a bancada que eu tenho aqui, você vê que aqui embaixo, tem essas banquetas para elevar o nível do monitor, tem o pé do monitor, aqui é a mesma coisa, a banqueta e o pé do monitor, e aqui o pé do monitor. Como eu já botei em outro computador aqui em casa, aquele braço com pistão a gás, e ficou muito bom, eu resolvi comprar para os três aqui, para livrar dessas banquetas e desses pés de monitor, para ficar tudo aéreo e a gente ganhar esse espaço da mesa todo aqui, ó. Todo esse espaço da mesa vai ficar livre. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar para vocês a caixa que chegou, com os três braços, e vou mostrando aqui, primeiro eu vou fazer um unboxing, e depois vou mostrar onde eles vão entrar, e à medida que eu for instalando, eu vou dizendo como, onde, por que, como é que faz, qual que eu escolhi, por que que eu escolhi, e é isso aí. Então, vamos ao que interessa, vamos ver a caixa aí começar a desmontar. A entrega da Amazon é pesada, porque tem três braços, eu vou abrir, e como eu estou filmando, eu só posso abrir com as duas mãos, eu vou mostrando os takes aí. O primeiro take que eu fiz foi mostrando a bancada toda, como é que está, e vou mostrar agora como vai ficar. Deixa agora o próximo take já com tudo aberto aqui. Bom, aqui já estão os três braços, eu vou tirar um por um, pesado pra caramba, vou botar um aqui, vou pegar o segundo, eita ferro. Vou pegar aqui o terceiro, e vou jogar a caixa da Amazon pra trás, vou botar aqui. É o seguinte, esse suporte é dessa empresa, é LG, e estamos na quinta geração, cada vez eles vão melhorando mais. Esse braço, ele tem FN80, ele tem uma caixa, assim, quase que o dobro, e um pouquinho mais curta. Essa é a geração anterior. Você não vê diferença nenhuma, porque tem o mesmo, o mesmo modelo. Ou seja, é um braço articulado, com pistão a gás, para monitor da ELG F80N. Só que você, se for comprar, dá preferência a essa caixa aqui, que tem mais ou menos uns 18 centímetros, por mais ou menos 20. Tá? Eu vou agora abrir a caixa, e volto já. E a gente já vê o que tem dentro. Como você pode ver na caixa, o movimento dele é total. Ele gira embaixo, gira no meio, e gira na ponta. Quer dizer, o teu monitor, ele pode ficar assim, horizontal ou vertical. Subir, descer, vir para cá, virar para lá, virar para o outro lado. Então, está aqui na caixa, tudo o que é possível fazer com ele. Ele é preparado para o sistema VESA, que são aqueles furinhos que tem atrás do monitor. Tanto para 7, VESA 7 centímetros, que é o espaçamento entre os receptores, aqui os buracos para o parafuso, e o de 10. E esses aqui, eles vão até 9 quilos. Tem outros que são duplos, para dois monitores. Tem alguns tipos diferentes. Agora, eu escolhi essa marca, porque de todos que eu vi, em casa de conhecido, ou aqui em casa, com esse último, esse aqui dá um show. Ele é muito preciso, é muito fácil de instalar. e você aturando até... Por exemplo, esse monitor aqui, ele tem 5,9 quilos. Esse aqui, tem pouquinho, sei lá, tem em torno de 3 quilos. Aquele ali, tem em torno de 3 e pouco. Então, segura bem, que ele fica pendurado. Ele fica na ponta. Se você botar ele para o lado, fixando aqui no chão, e botar ele para o lado, ele tem que fazer tudo que é movimento possível, sem o que a gente chama de murchar, né? Você põe ele na horizontal e com o tempo, ele vai fazendo assim. Então, vamos lá. Vamos abrir agora o bonitão. Daquele aqui. Aliás, eu abri aqui. Isso aqui é uma... Parece uma caixa de ovo. Deixa eu tirar aqui tudo que tem dentro. Isso aqui eu já posso jogar para o canto. Aqui tem a parte principal, que é a que pega atrás do monitor, que é o VESA. Está vendo os parafusos aqui? Os de fora são os de 10 e os de dentro são os de 7. De espaçamento. Essa aqui é a parte que pega aqui na mesa. Ele pode ser assim, na quina da mesa. Ele vai ser preso aqui, vai ser preso aqui e muito bem preso. Ou você pode botar... Sabe esses buracos que a gente tem? Que nem eu tenho aqui, eu fiz ali, está vendo? Esse aqui também você pode botar. Essa parte, porque ele tem um parafuso aqui com essa... essa aba larga aqui, que você põe por baixo e ele segura firme lá. E aqui eu tenho que estudar a melhor maneira, que vai ficar mais... como é que se diz? Mais aproveitável, para dar mais aproveitamento para o tipo de mobilidade que eu quero. Senão, se eu botar para lá, quando ele abrir, ele vai bater no outro. Ou vai tapar a visão do outro. Então, eu tenho que botar um, depois botar o segundo e depois botar o terceiro. Eu vou agora desmontar tudo aqui para você ver a peça já sem o plano. Fernando, eu estou aqui com o vizinho muito chato, com som muito alto, falando lá da... Deve ser argentino ele. O que que acontece? Esse... Esses furinhos aqui, ó. Esses furinhos aqui, você vai parafusar essa parte comprida aqui, ó. Esses furos aqui, ó. Você... A parafusa no fundo da... Espera aí. Você a parafusa no fundo da base e depois com a base já aqui em cima, você vai colocar aqui, ó. Encaixar na mesa e apertar e aqui em cima você vai encaixar o primeiro pistão aqui, ó. Então vai ficar assim. O segundo pistão, que eu também tirei daqui, é esse que vai encaixar aqui nessa parte e vai ficar preso atrás da televisão com esses parafusos todos aqui. Isso aqui, bem entendido, que é para quem quer usar assim, Na ponta da mesa. Você aqui encaixa assim. Vai encaixar na mesa. Mas antes vai parafusar essa peça aqui na outra, ó. E os parafusos todos estão aqui e a chave também. Se você não quiser usar isso, no meu caso aqui nesse monitor da direita, eu tenho lá o furo feito para passar fio. Eu vou pegar esse parafuso aqui, esse parafuso aqui, eu vou parafusar ele aqui, Tá vendo? E aí vou pegar esse conjunto todo com esse parafuso já instalado e vou colocar em cima do buraco lá, ó. Aí o que acontece aqui embaixo da mesa vai aparecer a parte debaixo do parafuso. E aí eu uso essa chapinha aqui para quê? Para ela fazer pressão por baixo da mesa. E aí eu vou usar aqui uma borboleta dessa até prender e ele prende muito bem porque eu já tenho experiência no anterior lá de dentro de casa que descobri. Então o que acontece? Esse braço vai sair daqui e vai vir até aqui o centro, exatamente o centro do monitor aqui onde tem entre o L e o G aqui, ó. Aqui é o centro dele. E o que acontece? Ele vai ficar assim, ó. Nessa posição vai poder subir, vai poder descer, vai poder virar para cá, vai poder virar para lá, vai poder sair um pouco, vai poder fazer tudo. Vai poder inclusive vir aqui fora e rodar, ó. Fica assim. Isso para todos eles. Então esse aqui vai ficar nesse canto. Esse aqui também eu tenho ali outro buraco ali, tá vendo, ó. Onde encaixa o fio. E eu posso fazer a mesma coisa. Mas como eu vou ficar talvez muito longe para ter esse espaço aqui mais aproveitado, esse espaço aqui, aí talvez eu fure aqui, ó. Aí eu pego a máquina de furar, furo aqui. Essa peça aqui, já estando com esse parafuso embaixo dela, vai atravessar o furo que eu fizer nessa bitola exata aqui desse parafuso. E aí embaixo, meu amigo, é só pegar de novo, essa roela, essa borboleta e a tarrachar. E aí tá tudo pronto. Essas chaves aqui são o seguinte, de acordo com o peso do teu monitor, você vai ter que apertar esses esses parafusinhos laterais, pra quê? Pra ele não ficar nem muito mole e nem muito apertado. Você vai regular de acordo com o peso dele, depois que ele tiver instalado você vai regular pra que ele tenha um movimento suave e preciso. Se você deixar ele muito frouxo, ele pode andar um pouquinho, pode murchar. E se você prender muito, na hora que você quiser mexer, vai ter a rigidez nele. Então, você vai dar o balanço, você vai balancear entre a rigidez e a facilidade e pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Esse aqui já está desmontado, esses aqui eu vou aguardar um por um para não fazer confusão de peça, vou deixar para cá. E aí, o que eu vou fazer? Vou me livrar, conforme eu falei, do pé e do banco, do pé e do banco, e do pé e do banco. Quer dizer, eu vou poder ter ele aqui nessa altura, deixa eu subir aqui nessa altura ou mais e você vê que aqui ele está por baixo da prateleira. Mas, com esse braço, se eu quiser, eu posso fazer isso, eu arrastei, mas eu posso dar uma puxada para frente e subir até onde eu quiser. E posso rodar ele, posso rodar qualquer um deles. Então, esse foi o unboxing. Por que isso foi escolhido? Porque, entre todos, esse aqui é o mais bem feito, quer dizer, não conhecia na mão. Mas, pelo que eu observava ali, esse era o mais perfeito, uma empresa que vem com apresentação excelente, com tudo que tem direito, vem há muito tempo no mercado, eu não estou recebendo nada dela, mas estou falando bem, porque você pega a qualidade de um troço desse aqui, você vê, só em olhar você vê a qualidade. Quando eu peguei lá e que foi instalado no outro, que eu comecei ver o movimento, ver a regulagem, é tudo muito preciso, tá? Lá dentro está com essa chave aqui, com essa chave não, com essa pega de mesa. Você aperta aqui embaixo, põe, e esses furinhos você já previamente atarrachou aqui para ficar bem firme. E esse caso vai ser aqui, e no outro, nos outros dois, porque essa aqui também eu estou com medo, se eu botar naquele buraco lá no canto, ali, eu vou ter como puxar ele muito para cá e pouco para cá. E se eu botar ele aqui, se eu furar ele aqui, eu vou ter ele indo lá no canto da parede e vindo para cá para fazer toda essa jogada, porque ele é muito preciso e vocês vão ver no final. Bom, agora eu paro essa parte aqui para começar efetivamente a cair dentro e vocês vão me acompanhar. eu peço para vocês uma ajuda, um like, uma inscrição, sempre tem coisa nova aqui no Digital Win e eu fico aguardando a tua força aí. Vamos em frente. Bom, gente, retornando aqui para dizer o seguinte, eu tentei botar lá naquele canto, mas antes de furar, de fazer qualquer coisa, eu resolvi botar ele aqui, como se fosse do outro lado da parede, do outro lado da parede. Só que a minha parede lá não tem como botar por fora, eu vou ter aqui ou escolher um buraco ou eu disse eu vou fazer um furo aqui. Então, o que acontece aqui, você está vendo? Eu tenho esse braço totalmente giratório aqui. E lá, eu vou querer ele aqui embaixo, ele aqui está caído para frente, mas ainda pode ser regulado, ele vai ser regulado. Então, eu estou vendo onde é que eu ponho. O que você tem que fazer é saber qual o melhor ângulo disso aqui para você. Eu, nesse caso aqui, já cheguei à seguinte conclusão, eu vou chegar mesmo ele para cá, não lá no final, mas vou chegar ele para cá e fazer o furo lá atrás, para eu poder puxar ele assim para o lado. Puxar ele para o lado. Se eu botar ele muito para lá, quando eu for puxar ele para o lado para lá, ele vai bater com as costas aqui. Então, eu não sei, eu vou... Eu só estou dizendo para vocês pensarem bem. E agora, eu vou continuar fazendo. eu já tive aqui uma ideia, você está vendo aqui, esses parafusos não são o que vem do teu monitor. Do monitor você separa, pega o pezinho dele e guarda. Caramba, que sujeira! E aqui, você faz o seguinte, você usa os que vem aqui. Você está vendo aqui, olha. Você também pode rodar ele se quiser, Deixa eu puxar ele para frente. você pode rodar de qualquer jeito. Ele tem toda a mobilidade do mundo. Depois, quando tudo estiver montado, você vai pegar essa chavinha aqui e essa mais grossa aqui e vai nos pontos de ajuste para ele ficar leve sem estar arrochado. de qualquer jeito, seja por fora aparafusado na bancada, atarrachado na bancada ou aparafusado, essa cobertura aqui não vai dar um acabamento muito bom, sem problema nenhum. Esse LG vai ficar voltado para frente ali. Esse é a marca, né? Porque isso aqui está botei de costa para poder fazer esse teste. E se fica lá atrás, ele vai ficar ao contrário logicamente. Quem tem alguma distância aqui entre a parede e a mesa, tem menos problemas do que no meu caso aqui, que eu vou arrancar isso tudo fora, essas presilhas de fio, porque ele tem aqui por dentro onde passar o fio até um ponto. Então até um ponto o fio vai sair daqui dos encaixes e vai correr por dentro aqui e vai para a saída lateral. Bom, esse é o primeiro que vai para o lugar, quando ele estiver no lugar eu mostro e daí eu passo aqui para a segunda etapa. Bom, gente, já estou aqui finalmente, eu ia fazer um por um, um, dois, três, e como ficou uma bagunça danada aqui, muita poeira, muito tudo, eu falei vou fazer tudo depois eu mostro. Então o que aconteceu? esse aqui ficou nessa posição e aqui você pode se quiser com ele sem problema nenhum, sobe, desce, levanta, roda, pode dar uma rodada nele. Aqui ficou o segundo e vou dizer por que ele não está aqui, eu cheguei a botar, só que eu estava usando um HDMI no limite muito pequeno, muito curto e quando eu puxava aqui embaixo a torre ele esticava e o resultado danificou a entrada do monitor e eu já coloquei lá no conserto e devo apanhar na terça-feira agora, hoje é sábado, ele vai botar que eu uso dois monitores, dessa máquina aqui eu jogo para esse monitor a imagem principal e essa aqui como secundária e para essa máquina aqui da direita eu jogo principal aqui e o secundário para cá então eu posso jogar as duas máquinas com monitores duplos então por isso ele não está aqui, agora essa é a pega está vendo você tem ele está instalado com essa broca que inclusive é de vid é para concreto parede mas não tinha outra dessa espessura que serviço para aquele parafuso que eu mostrei no início então eu usei ela reclamou um pouquinho esquentou mas foi bem botei o o parafuso aqui na peça inseri ele para a parte de baixo e embaixo botei aquela chapinha larga e a parafusei até ganhar bastante rigidez aí encaixei esse primeiro módulo que gira nessa situação aqui que você está vendo totalmente depois encaixei o segundo módulo que também tem esse movimento esse movimento e aqui tem o terceiro movimento que é esse aqui que sobe ou desce e tem esse aqui não esse aqui é fixo esse aqui é o que sobe ou desce quando está rachado no fundo do computador então ele faz todo esse movimento que você viu ali e aqui por baixo você passa o fio tem espaço para dois fios que seria para três fios tem espaço seria o dois um hdmi um display port e mais o de força do monitor então ele sai por aqui e aqui ele entra agora já com um cabo maior para evitar danos agora você vê o espaço que se ganha na bancada você vê o vídeo anterior que eu mostrei deixa eu botar esse aqui para eu empurrar um pouquinho para trás ele está muito alto mas não vou baixar agora não esse aqui eu já botei para cá mesma situação aqui por trás já ficou ele faz o que você quiser aqui então tem bastante bastante mobilidade fica aqui fica mais para cá fica mais para lá desce sobe então isso aqui eu ia tentar com a mão só que acontece que ele já foi regulado aqui ele vem com três chaves allen cada uma de uma bitola para essa regulagem aqui para essa regulagem aqui e para uma terceira que está eu acho que essa outra aqui bom são três chaves allen ele já está regulado para o peso do monitor central aqui então quando eu ponho o monitor ele fica levinho ele já está regulado para ele e quando você tira ele sobe e você tenta baixar você teria que jogar um peso aqui para ele ficar leve equivalente ao do monitor peso para o qual ele foi ajustado então é isso gente esse FN80 F80N é isso ele é para monitor de 17 a 35 e isso corta até 9 quilos lá eu poderia ter aqui um pé desse duplo mas eu achei que a mobilidade aqui isso é bom quando você está no centro da mesa com dois monitores exatamente iguais que você mas aqui no meu caso eu tenho aqui que fica quase sempre frontal e um secundário aqui que eu posso botar em pé quando estou vendo uma coisa assim uma lista ou deitado normal quando eu estou usando aqui por exemplo quando eu faço um vídeo eu estou filmando a tela aqui estou gravando a tela aqui e o ABS está aqui para não ter complicação está tudo rolando aqui bom é isso aí agora vou passar para a parte gravada de tela para apresentar preço apresentar mais detalhes da caixa e encerrar o vídeo agradecendo muito a vocês e pedindo um like um comentário qualquer dúvida eu estou aqui está bom então vamos a próxima parte já gravando a tela e vejam os preços que eu paguei um abraço bom gente retornando aqui a captura de tela para a gente falar sobre preços deixa eu abrir aqui o navegador aí você tem aqui em primeiro lugar tem a Amazon foi onde eu comprei eu paguei R$179,90 já subiu R$20 em coisa de 5 dias já não está mais R$179 e aqui tem o branco o branco é mais caro e tem aqui outro branco então o preço que está aqui R$199 aqui a gente tem no Cabo R$199,99 na própria empresa lá a LG está R$229,90 e aqui aqui que é a empresa aliás quanto é que está aqui está R$239 então gente o preço tem que ser pesquisado e além do que você tem que ver se outros modelos te atendem pesquisa bastante mas é isso aí tá ok espero que vocês tenham gostado do vídeo que ele tem esclarecido agradeço muito a presença de vocês aqui muito obrigado preciso de like preciso sobretudo de inscrição conto com vocês tá bom se precisarem de alguma coisa mais uma dica é só comentar que a gente está juntos muito obrigado até o próximo vídeo vem coisa muito boa por aí estou recebendo algumas coisas para fazer um unboxing um abraço muita saúde e fiquem com Deus até a próxima tchau 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 tchau